E com a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado, o assunto tem dominado as discussões em todo o país. O que muda em relação aos direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Nós fomos às ruas hoje para ouvir os dois lados e principalmente saber a opinião da população. Foi aprovada, mas ainda causa estranheza entre os brasileiros. A reforma trabalhista traz polêmica e um certo receio. Não sei avaliar o impacto disso para nós, trabalhadores, se isso vai trazer algum prejuízo ou não. Eu acho que isso nós só vamos saber a longo prazo, né? É tudo na dúvida. A gente fica na dúvida, né? O texto passou pelo Senado por 50 votos contra 26 e altera mais de 100 itens na CLT. Nos principais pontos estão os acordos entre patrões e funcionários que a partir de agora ficam fortalecidos. E o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A reforma define novas regras também para as férias, que poderão ser fracionadas em até três períodos. E a jornada de trabalho, que atualmente é limitada a oito horas diárias, poderá passar a 12 horas por dia, com descanso de 36. Para o diretor regional da Ciesp, o projeto moderniza as leis trabalhistas e deverá ser um avanço para a geração de empregos. Aquele que dá emprego, ele tem que ter sua proteção, porque senão ele não quer mais gerar emprego. Inúmeros empresários não querem mais gerar emprego, que estão cansados dessa insegurança. Isso é muito ruim. Então nós precisamos melhorar todo esse contexto, dar segurança para o trabalhador, mas segurança também para o empregador, para que todos possam viver em harmonia. E principalmente, dar condições para que o trabalhador também possa ganhar mais no futuro, tão próximo e o empresário tenha condições de poder melhorar essa questão salarial e que todos possam viver melhor. Algumas mudanças desagradaram. A questão do contrato de trabalho intermitente e sobre gestantes e lactantes poderem exercer funções em locais insalubres. Para esse sindicalista filiado à CUT, a reforma é um retrocesso nos direitos conquistados. É um absurdo, está comprometendo até as gerações futuras. Também a gente sabe que o patrão hoje vai poder contratar por hora trabalhada. O patrão nenhum vai pagar fundo de garantia, décimo terceiro, todos os direitos do trabalhador, sendo que ele pode contratar um trabalhador como freelance. Primeiramente tinha que se juntar governo, empresário e sindicatos para fazer um texto. Uma medida provisória pode modificar ainda pontos de desacordo no texto que aguarda agora a sanção presidencial. Quem ferra com isso é o povão, é o pobre, né? E não os parlamentares. Eles não vão aprovar alguma coisa que prejudique eles. Reforma trabalhista é uma coisa que precisa ser feita. Eu não sei se esse modelo é o ideal, não sei detalhadamente, mas a gente precisa reformar muita coisa nesse país. O pessoal já trabalha muito, o trabalhador sofre sempre, sempre sobra para o pequeno trabalhador, né? Então eu espero que eles pensem melhor e tenham uma boa resposta para o povo.